Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje 23 de janeiro de 2022, domingo, estamos aqui na DR 381 em Jaguaraçu e vou levar vocês até o local onde aconteceu a queda do maciço no quilômetro 321. Aqui, conforme vocês viram, é onde está a barreira da Polícia Rodoviária Federal. O local está a aproximadamente 40, 38 quilômetros do local onde aconteceu o desmoronamento. Enquanto a gente está a caminho, nós vamos trocar algumas informações com relação ao ocorrido. Igual eu disse, estamos aproximadamente, deixa eu ver aqui, 55, 20 quilômetros, é. Então nós vamos colocar aí 35 quilômetros, melhor dizendo, de onde aconteceu o desmoronamento. Foi no dia 14 de janeiro e eu fiz alguns vídeos, inclusive live do local. E o que muito se cobrou, principalmente nos três dias que se seguiram, é a falta de informação. Inclusive, os comentários mostram que muitas pessoas comentaram a falta de informação pela própria Polícia Rodoviária Federal, neste local aqui, que nem todos os motoristas, principalmente caminhoneiros, foram informados do acontecido, que estava impedindo o trânsito. Eu não sei quais foram as dificuldades, neste caso da PRF, é passar essa informação a tempo. Então eu não tenho como fazer uma crítica nesse sentido. Para que saibam, aqui é o trevo que vai para o Jaguaraçu, acessa também a BR-262, mas não passem por aqui, muito estado de terra, é muito complicado. Só estou mostrando que tem uma entrada aqui. Aqui começa o lote 3.1. Então, cobraram muitas informações a respeito dessas informações, ficaram tumultuados. Foi um caos total, porque simplesmente interrompeu a linha de ligação entre Nova Era e Timóteo, e para caminhoneiros, principalmente, buscando rotas alternativas, e essas rotas estado de terra. Então, o local que normalmente passou a receber, após esse ocorrido, passou a receber o trânsito de veículos, praticamente aumentou 10, 20 vezes a quantidade de veículos, e a estrada foi só, cada vez mais, ficando pior. Então, essas críticas foram feitas, e cada um de nós sabemos, podemos, pelo menos, imaginar, quando existe um caos, como com raciocínio lógico, ele desaparece. Dá uma avaliada aqui. Outro ponto, esse aqui é um trecho que começaram a fazer, com concreto, e foi paralisado. Outra questão também, é, alguns inscritos pediram que fizesse a rota, para mostrar como que está essa rota alternativa, por exemplo, no viaduto da Prainha, pediu que eu fizesse a rota para mostrar. Mas, o que acontece, meus amigos? A estrada, ela vai mudando todos os dias. Pode acontecer que eu mostre para você o estado, naquele momento, quando você assistiu o vídeo, horas depois, dois dias depois, tenha mudado completamente aquilo que eu mostrei para vocês. E, o que vai acontecer, muitas pessoas vão ficar frustradas, por ver o vídeo, e chegar no local, não era nada aquilo que eu falei. Então, por isso que não é interessante, a gente mostrar a rota nesse sentido. Se pudesse fazer, online, tudo bem, seria diferente. Mas, neste caso, é complicado. A gente não vai prestar uma informação que vá facilitar o seu deslocamento. Assim como, também, lá no quilômetro 321, o que mais tem acontecido é que é feito o bloqueio pelo DENIT, por instrução da Polícia Rodoviária Federal, e, de repente, alguém chega lá e tira os bloqueios, tá? Então, veja bem, eu falo para você agora, não, você pode passar. Aí, quando chega lá, não tem como você passar. É frustrante, cara. Lá do local, até, até Nova Era, são 10 quilômetros. Aí, você viaja 10 quilômetros e não vai conseguir passar. É, eu estou falando para você também, motociclista, porque no próprio dia 15, 15, deixa eu ver, 15, o que fez a abertura, no sábado, no sábado, estava passando motociclista. No domingo, para que vocês tenham ideia, aí foi interrompido novamente, fez uns paredões lá, que até para motocicleta estava impossível passar. E aí, sim, dia sim, dia não, tem uma novidade ali, sabe? Então, não tem como a gente prestar essa informação. Inclusive, deixando claro para vocês, que esse trabalho que eu faço é como hobby, não é trabalho, porque é hobby, né? Então, essas imagens que eu mostro para vocês é como hobby, até porque eu não sou remunerado pelo YouTube. Então, é como hobby, tá? Até lá, eu vou mostrando para vocês alguns trechos que, olha só, essa situação aqui também, é parte que foi paralisada, aqui passa o gás, gás mig. Então, eu vou mostrando para vocês a situação e, ao mesmo tempo, a gente vai refletindo com relação à responsabilidade dos governos, do modo geral, tá? Não é de agora, não, muito tempo. Esse trecho aqui, para vocês terem ideia, ele ficou no estado absurdo por um ano, praticamente. Então, foi recentemente, colocaram esse piso asfáltico aqui, que melhorou um pouco. Eu diria um pouco, não, né? Melhorou muito o trânsito de veículos nesse ponto aqui, tá? Colocou o piso asfáltico e muito bom. Vamos continuar, aí vocês vão acompanhando as imagens, tá? Agora, aqui, o quilômetro 290, aqui sobre a ponte, sobre o rio Piracicaba, e essa ponte de cima, ela foi construída, onde recebe a saída do túnel, para quem vai estar passando pelo túnel, no sentido Belo Horizonte e Versa, né? Porém, chegou-se à conclusão que o viaduto ficou muito baixo, vai ter que mexer novamente. Então, começa aí uma pergunta. Como pode engenheiros que prestam serviço para um país como o Brasil, não conseguiram calcular, não conseguiram projetar um viaduto de acordo com a capacidade de altura dos veículos? É isso mesmo? Bom, vamos continuar. Quilômetro 292, em torno de dias, em abril do ano passado, houve também o deslocamento do maciço, que interditou esse trecho por 13 horas. Ao final das 13 horas, enviaram a reta escavadeira e um caminhãozinho para desobstruir a passagem. Aconteceu em 13 de abril, parece, não, 21 de abril. Então, desbloqueou a via 13 horas depois, 14 horas depois, e nós estamos em janeiro. É o que conseguiram fazer desde então, porém, esta parte que vocês estão vendo aqui, foi feita recentemente, diminuiu o fluxo de veículos e fizeram aquela parte ali, tiveram mais escória, porque naqueles dias de chuvas, nem carretas estavam conseguindo passar aqui, porque choveu, desceu mais material e estreitou esta pista. Bom, prazo para dar continuidade, não sei. Será que estão aguardando o leilão que vai acontecer dia 7 de ter visto para 7 de fevereiro, para saber quem vai assumir esta BR-381, juntamente com a BR-262, que estão aguardando? Porém, assim que acontece o leilão, a obrigação da terceirizada não é de imediato iniciar as obras, tá? Nesse meio tempo, quem vai ser responsável é o DENIT? Bom, são perguntas que a gente pode até encontrar as respostas mas a grande dúvida é se realmente vai estar condizente com a prática. Vamos continuar, então. aqui no quilômetro 299, o trevo para Antônio Dias, no dia da inauguração dessa duplicação, teve até champanhe. Que maravilha, né? Facilitou muito. E esperançosos, né? Ficamos esperançosos, estamos esperançosos. mas sabe o que aconteceu? Olha isso aí. Tem pontos, de um lado e do outro, que o concreto rachou, já aconteceu afundamento, já. E precisará, evidentemente, de reparo. Então, veja bem, é um ponto em que já havia sido liberado. e com menos de... o que? menos de... oito meses, bastaram vir chuvas mais fortes e já aconteceu da pista CD naquele trevo. Será por quê? é um ponto Se inscreva no canal. Esse aqui é outro ponto também que houve afundamento, já foi feito algum raparo, uma coisa paliativa. E aconteceu isto há uns quatro meses atrás, aconteceu este afundamento. E também vai entrar no pacote da empresa terceirizada, que ganha a concorrência, para poder fazer esse raparo. Eu acho que é isso mesmo. A altura máxima para veículos neste túnel, 5 metros e meio. Bem iluminado. Afastamento, caso algum vejo do problema. Vocês viram do lado aqui, não sei se foi possível ver também, deslocamento que encosta, tá? Aqui no lote 3.1, aqui termina a duplicação. Esta pista do lado esquerdo, ela está interrompida e, para quem não sabe, eu vou explicar o que aconteceu. Passando por ela, nesta mesma direção, nesta pista, à esquerda, você chega até o viaduto da Prainha. Se você não conhece, está chegando no canal aqui agora, você poderá ver vídeos que nós fizemos lá. Foi até quando foi implodido um dos viadutos, foi no mês de junho de 2021. Outra encosta que cedeu, está sendo feito o reparo com sacos, está vendo? Novamente a pergunta, por que aconteceu? Será que choveu tanto assim? O que pode ser feito para que não aconteça mais ou que tenha que acontecer algo mais grave? Está vendo? Está bom, você pode estar falando agora, pensando, ah, mas choveu demais, é toda Minas Gerais, em todos os lugares. Sim, é verdade. Mas com chuvas de menor intensidade, aconteceram também o deslocamento de encostas. Eu não estou aqui dizendo, afirmando, ou que são irresponsáveis os engenheiros que projetaram esta BR, não é isto. Porque a gente entende que este lote 3.1, já podemos notar, que ele necessita um pouco mais de estudos, necessita os chamados fodens da engenharia, da geologia, para fazer uma leitura, o que é este solo? Outra rachada aqui, o que é este solo? O que é que pode ser feito? Porque tem que se pensar na rodovia para os próximos 50 anos, pelo menos. Então, a impressão que a gente tem é que esses cuidados, tem rachada aqui, olha, isso aqui, se beber a chuva forte, vai cair tudo. Novamente aqui, está vendo como que foi só, vai só descendo, olha. Então, pessoal, uma rodovia, ela tem que ser pensada para os próximos 50 anos. Não pode ser uma coisa, de qualquer maneira, que esta impressão que nós temos, que não foram tomados os devidos cuidados para esta construção, para este novo traçado da BR-381. Mais à frente, eu vou poder explicar para vocês esta questão do viaduto da prainha, aí vocês vão entender melhor, eu comecei a falar, mas vocês vão entender melhor aqui. Porque aquela via que eu mencionei, da esquerda, é para quem vai estar vindo de Belo Horizonte, por exemplo. Vai utilizar aquela pista e segue normalmente pistas duplas, pistas duplas, triplas, pontos de subida, né? Então vai ficar tranquilo. Bom, aqui no viaduto da prainha, o que aconteceu? Era para estar funcionando, vai passar por cima deste viaduto, está vendo? Para quem está indo para o Vale do Aço. Só que, lá no alto, aconteceu um deslizamento de terra. E muitas trincas no asfalto, trincas, rachaduras, de mais ou menos uns 5 centímetros, uma coisa assim que o terreno, ele foi cedendo, encosta, desceu. Então chegou a ser a conclusão que não, não pode liberar. Está vendo essa entrada aqui? Aí a ideia era que os veículos passassem ali para poder implodir o viaduto aqui conforme foi implodido. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Hoje não tem nenhuma barreira informando se veículos pesados, caminhões podem passar aqui ou não. Eu vou me informar e vou falar para vocês. Posso colocar uma tarja no vídeo. Então, continuando. Então, implodiram esse viaduto. Eu também, em vídeos passados, já falei a respeito. E aquela rota lá, aquela alternativa, para que os caminhões não... Para que ficasse liberado o túnel, né? Não tivesse que ter uma dupla no túnel. Só que depois que fizeram esta alternativa da pista para subir o viaduto da trainha, tem uma curva lá que ela tem 180 graus. E 180 graus no raio bem fechado. Quer dizer, tem que ser, né? 180 graus. Antes você me corrigir, já corrigi já, tá? 180 graus. Bem fechado. Aí, viram que não, que não ia dar certo. Aí, criamos congestionamento, porque sabe a quantidade de veículos que transitam por esta rodovia. Eu li, eu não sei se esses números são reais, mas eu li lá, em um dos comentários, que 4% do PIB da região passa, de Minas Gerais, passa por essa rodovia, nesse trecho. É, igual eu disse, eu não posso afirmar, eu li, eu não pesquisei, mas eu sei o seguinte, que nos Estados Unidos tem 20 milhões de caminhões. Aqui no Brasil, são 3 milhões de caminhões. O que tem a ver isso? Assim, faça uma reflexão sobre o que nós estamos falando, e a gente vai chegar à conclusão, que... tem muito o que se fazer ainda. Vamos nessa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 22. E... mesmo de moto, vamos observar como estão as coisas por aqui. Aqui nós já podemos ver a barreira, o deslocamento das placas, eu vejo que motocicletas estão passando por aqui, mas eu não vou afirmar para vocês que está liberado para passar. Aliás, liberado para passar não está não, né? O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é que tem passagem, uma abertura que de repente dá para passar motocicleta, não é isso? Eu vou entrar um pouco à frente aqui e vocês vão acompanhando a situação. Ontem foi deslocado as placas, eu não vou riscar ela não, porque a minha moto é muito pesada, eu vou mostrar também aproximando o local, vocês estão vendo? Então para veículos, olha, não dá para passar não, tá? Ontem tinha o veículo passando aqui, mas imediatamente o DENIT foi e bloqueou novamente. E é o que eu disse, né pessoal? Não adianta nada eu falar que carros estão passando e quando vocês verem o vídeo, já estará bloqueado novamente. No vídeo a seguir, vocês vão ver imagens aéreas e eu vou mostrar também imagens aqui no mesmo nível, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que têm assistido, que têm comentado. E no mais, tudo de bom para vocês! E no mais, tudo de bom para vocês!